Então vamos lá para o primeiro encontro de motofilmadores, primeiro encontro nacional de motofilmadores Para quem gosta de motofilmagem, para quem gosta de motovlog Aqui na frente temos os mais destacados motovlogs do Brasil Alguns deles, né? Aqui Gans Durazo Aqui temos o Jeff Caverna Aqui na nossa frente temos o agora, Carlos Gonzalez Na garupa Electro Boy E aí E aí E aí Salve, salve, pra quem não conhece a PGG-621, né, o futuro piloto do... da Superbike, estamos preparando ela pra isso, e o inventor da foto de imagem está lá no Brasil, né, ele realmente é um cara que tem uma estrela, então Carlão, muito obrigado pela sua presença, eu sou o que eu sou por sua causa, eu te confiei, nada se cria, tudo se copia, uma coisa que as pessoas sempre comentam, falam, ah, o Carlos Gonzalez criou o Motoflog, na verdade, cara, eu tava copiando o pessoal lá de fora, nesse mundo todo mundo copia, todo mundo tem referência, todo mundo pega referência pra se construir, pra ser o que a gente é, tá, eu acho que muita gente tá aqui, que começou vendo os vídeos do Kleber, e depois começou vendo os vídeos do Fabinho, do Mike, do Flávio, e de tantas outras pessoas, né, eu acho que, é... não tem demérito nenhum de você se espelhar em alguém que você se admira pra chegar num ponto que você quer chegar, no mais, um curtir que hoje é dia de festa, abraço! aí, valeu, Carlos, o Motoboy é um homem santo, né, desculpa a tosse, desculpa a tosse, bombinha, bombinha, irmãe, primeiro Motoboy aposentado, antes da fama, moto filmadora, sabe que amigo não, amigo chega dando coadora, né, cara, então, se o tiozão me convidou, eu rogo dois mil quilômetros, acordo dois dias, sexta-manhã, só pra ficar na rua da guarda do Teio, aqui, né, amigo, sabe que eu tô de olho, valeu! Valeu, Leandro, vai, obrigado, obrigado! 3, 2, 1... Salve! É nóis! Tá ficando, tá gravando, muito obrigado pela presença de todos vocês aí, tamo junto, e agora vamos pra fora! Todo mundo que tem nada, nós vamos seguir ganhando!